Foi um encontro muito importante para o TCU, onde ouvimos principalmente o mercado privado de TI. Pudemos também passar a nossa opinião, baseada em jurisprudência, em acordo no tribunal, sobre diversos assuntos de tecnologia e informação. O tribunal se ressentia muito dessa falta de diálogo e conseguimos, com esse evento aqui, aproximarmos cada vez mais a iniciativa privada do setor público em benefício de toda a sociedade. O setor trouxe várias reivindicações aqui para o evento. Entre elas, eu citaria, por exemplo, a participação estatal no mercado que eles consideram do setor privado. Como é que o TCU está trabalhando essa questão? O TCU, quando fez auditoria no Cadastro Único do Bolsa Família, no Acordo 1906 de 2009, houve uma determinação para que nós auditássemos, fiscalizarmos, a economia, eficiência, eficácia e efetividade das empresas públicas prestadoras de serviços de TI. Basicamente, verificar o desenvolvimento público de software supostamente privado. Esse trabalho vai começar ainda esse ano. É uma preocupação nossa, realmente. como que o SERP atua, o Dataprev atua. O nosso objetivo é fazer que essas empresas cada vez atuem melhor e que desenvolvam sistemas realmente que sejam estratégicos para a nação. Sistemas, possivelmente, que poderiam realmente ficar com a área privada, que esses sistemas realmente sejam desenvolvidos para a área privada. e isso a gente consegue fazer tanto o mercado público de desenvolvimento quanto o mercado privado de desenvolvimento crescerem. Ainda sobre essa questão, as empresas privadas alegam que o SERP, o Dataprev, estariam hoje pensando em invadir, vamos dizer, entre aspas, o mercado que é considerado hoje privado no setor municipal e estadual. E que eles não veem como competência de uma empresa federal estar atuando nessas áreas. Inclusive com doação de software e tudo mais. O TCU ou o senhor, pessoalmente, já poderia dar alguma ideia de como é que vocês estão vendo essa questão? Luiz, infelizmente nós não temos ainda elementos. O tribunal trabalha muito em cima de evidências, de fatos e de provas. Então, esse trabalho, inicialmente, como eu lhe falei, que vai começar agora, nós poderíamos começar já a ter elementos suficientes para dar essa resposta a vocês, até essa avaliação dessas empresas, a qualidade dos seus serviços e até onde, na opinião do TCU, que elas poderiam desenvolver software. Mudando um pouquinho do assunto, registro de preço. Também foi outra dúvida das empresas aqui. Muitas são contra, inclusive, o registro de preço, principalmente para o setor de software. Como é que o TCU avalia essa questão? Inclusive em função das últimas mudanças que ocorreram. Bom, esse é um problema grave, que o TCU já tinha tratado dele em 2007. Víamos, desde aquela época, algumas ilegalidades nesse sistema de registro de preços. Isso evoluiu, fizemos um grande trabalho agora, recente, que culminou no Acordo 12-33. Nesse acordo, deixamos bem claro, o TCU deixou bem claro qual o seu posicionamento quanto à situação dos caronas, quanto à adesão. E vimos que no mercado, o mercado já se posicionou muito favorável ao próprio Acórdão, ao 12-33. Só para situar a quem não participou aqui do seminário, o que esse Acórdão ratifica agora para o mercado privado? Ele ratifica, e a maioria do mercado privado também concordou com o posicionamento, de que você não poderia fazer contratações sem limites, como ocorria antigamente. Você tem uma determinada ata e aquilo lá pode ser replicado N vezes. Então, se você contratou 100, você pode só contratar aquele 100. Se você não conseguiu contratar todo aquele 100 previsto, sobrou alguma coisa, o carona aderiria a esse valor que sobrou. Esse é o entendimento do TCU ali. E esse entendimento está sendo corroborado pelo mercado privado, exceto pela sua temporalidade. Porque o Acórdão foi de junho, isso causou uma comoção no mercado. Como é que a gente vai conseguir agora atender esses ditames de uma forma rápida? Então, isso está sendo discutido no tribunal. Não o mérito da questão, mas sim a sua temporalidade. E o Poder Executivo está tratando, provavelmente, de um novo decreto. Agora, secretário, esse encontro aqui, encerra, termina aqui a ideia do TCU de continuar conversando com o mercado? Ou esse é apenas o pontapé inicial para se trazer também governo e outras entidades? Bom, com o governo, o TCU, nessa área de TI, já faz quatro eventos. Nós fazemos com os CIOs, fazemos com auditores, fazemos com consultores jurídicos. Isso já é uma rotina nossa. Na área privada, isso foi o... Hoje nós chamamos de encontro, mas consideramos o primeiro encontro. Eu acho que tanto nós do TCU, quanto os participantes aqui da área privada, gostaram do evento, pelo menos foi o que sempre nos passaram todos aqui. E a nossa expectativa, em conjunto com o mercado privado da TI, é de fazermos novos eventos.